As cenas de sexo explícito na televisão de moradores da rua Doutor Marcelo, no bairro da Sacramenta, são veiculadas livremente há mais de uma semana. O problema tem preocupado quem vive por aqui. Aline precisou esconder o controle remoto da TV para impedir que o filho, de 9 anos, tenha acesso às imagens. Eu escondi o controle. Lá em cima agora o controle só acesso com o meu esposo e comigo. Quando ele não está, a gente põe no canal para ele assistir alguma coisa e esconde o controle. As cenas são fortes até para os adultos e estão disponíveis nos canais 9 e 11. Na maioria das casas, basta usar o controle remoto para ver os vídeos. Seu José trocou a antena da TV do quarto da filha adolescente. Apesar da mudança, não conseguiu se livrar do problema. Quero que tome providência, né? Porque tem muita criança aqui. Não é só a minha, mas tem muitos vizinhos aqui que tem filho pequeno, né? Como a maioria dos moradores tem crianças ou adolescentes em casa, o maior medo é de que as imagens acabem influenciando o comportamento deles. Tenho uma neta de 3 anos. A gente pode não estar em casa. Esse neto de 10 anos pode fazer alguma coisa com a própria prima dele. Isso para nós fica chato. Vocês têm medo de que acabe influenciando as crianças? Pois é, isso. Assustada com a situação, dona Ana Maria já não sabe o que fazer. Ela e o marido precisam trabalhar e o neto de 11 anos fica sozinho. Quando isso acontece, ela não tem como impedir que o menino veja as imagens. Às vezes o avô está em casa, às vezes não está, mas sabe como é criança, astuciosa. Aí vê uma coisa que é, sabe que tem, ou um amiguinho diz para o outro, olha isso, assim, assim. Aí ele vai querer ver. Para os moradores, os dois canais de sexo pornô são provenientes de motéis localizados na Avenida Júlio César. Não tinha isso, a gente ligava, não acontecia nada. Aí a gente pensa que seja de um motel daqui de perto. Eu posso acreditar que pode ser de algum motel aqui por perto, entendeu? Vocês acham que está vazando o sinal? É, está vazando, entendeu? E não é só aqui na minha casa não, em várias casas de vizinho aqui. De acordo com este advogado, os responsáveis pelo problema podem responder por crime previsto no Código Brasileiro das Telecomunicações. Segundo ele, quem se sentir lesado pode processar o responsável. É crime exibir matéria pornográfica a crianças e adolescentes. Então a empresa que esteja a divulgar esse material pode ser punida com a cassação de sua licença, com a apreensão dos seus equipamentos e com a punição de até dois anos para os responsáveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho